Paulinha, eu vou seguir contigo, porque eu tenho certeza absoluta que o destaque que você vai trazer pra gente agora vai fazer os dois ficarem pior do que eles já estão. Será? Ah, eu tenho certeza. Talvez o Joel um pouco melhor, mas o Adriles vai ficar de um jeito absolutamente incontrolável. Mas aqui a gente doma, a gente doma nesse programa. Paulinha, conta pra gente, por favor, quem a revista Time escolheu como lideranças emergentes que estão moldando o futuro. Isso aí, moldando o futuro, hein? Quem serão esses 100 líderes emergentes? Então são pessoas de diversos lugares do mundo, inclusive do nosso Brasil. E aí foram escolher duas pessoas do coraçãozinho do Adriles, pessoas que ele adora, que ele gosta. Então vamos mostrar... Não tenho raiva da Anitta. Vamos falar primeiro de Boulos. Boulos está lá na lista dos líderes. Peguei o print até do site da revista Time pra vocês verem. Com megafone, Paulinha. A foto de Boulos, ele líder do movimento dos trabalhadores sem teto, que foi descrito como um líder que pode unir a esquerda pra desafiar a extrema direita representada pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí vamos lá ao texto, uma aspas, aspas da Time. Analistas disseram que seu desempenho surpreendente na influente cidade, a cidade aqui de São Paulo, né? Compoendo a prefeitura, o estabeleceu como uma figura ascendente na política brasileira e deu à esquerda um novo caminho a seguir. Também foi dito sobre Boulos. Muitos esperam que Boulos concorra à presidência em 2022 e desempenha um papel importante na reconstrução da esquerda nesse meio tempo. Então isso foi o que eles falaram sobre Boulos, que está lá na categoria líderes. E aí na categoria de artistas, que teve a Dua Lipa até na capa da revista, enfim, que está lá com destaque, a gente tem a nossa Anitta. E aí quem escreveu o texto falando sobre a Anitta foi o Jay Balvin, com quem ela já gravou hits, enfim, que também é um artista latino preeminente lá nos Estados Unidos. Ele a descreveu como uma self-made, né? Alguém que chegou lá, teve sucesso por conta própria. Um ser humano sensível por trás da fachada de super-heroína e que tem talento suficiente para continuar conquistando o mundo. Aí aspas do Jay Balvin sobre Anitta. Ela pegou o som do Brasil, o funk, como o nosso ragaton, e o levou a outro nível para que os sons fossem para todos. Ela representa a mi gente, el pueblo, las massas, os sonhadores. E por meio de sua música, ela abriu portas para outros, não apenas para serem artistas, mas para serem o que quiserem. Gostou da listinha deles? Não. Joel está feliz? Está. Então mais ou menos feliz. Relativamente feliz. Relativamente feliz. Por que você está feliz? Anitta, é uma excelente escolha. Anitta nos representa, nos representa muito bem no palco mundial. Realmente, é uma mulher que trabalha muito inteligente, a música dela cativa as massas também, faz muito sucesso. Então Anitta, eu acho que muitíssimo bem escolhida. O Boulos, ele é alguém muito inteligente. O Boulos é alguém que sabe falar, ele cresceu muito nessa eleição para prefeito aqui de São Paulo. Não é retardado. Ele teve um desempenho muito bom. Ele é alguém articulado, ele é alguém que está crescendo na vida política. Realmente, é uma liderança de uma certa esquerda. Eu acho que ele não consegue fugir da esfera do petismo, por isso eu acho muito difícil ele ter grandes esperanças na eleição presidencial que vem. Mas é uma liderança em ascensão que eu sinceramente espero que amadureça certas ideias. Acho que tem um discurso econômico fácil, populista, que ele recai e que precisa... Não, então, hoje em dia não é, não seria... Ele é inteligente, mas tem um discurso ruim. Calma, calma. Ele tem suas críticas, Adriano. As propostas do candidato são um elemento. Hoje em dia não seria meu candidato. Agora é um cara inteligente, é um cara que sabe falar, é um cara que pode ir muito longe. Vamos ver se ele amadurece um pouco as ideias dele aí. Atrílis. Sabe o que a repórter da revista Times sabe sobre o Brasil? Nada, nada. Ela sabe de uma articulação, de uma mídia, de um mainstream que lança, que é progressista, que lança esses nomes como reação ao que ela acha que é o fascismo bolsonarista. Vamos lá. Guilherme Boulos é um homem que inibe o empreendedorismo, que invade propriedade privada, que se coloca como Estado, ou seja, quem se coloca como Estado e invade propriedade privada é bandido. Não estou dizendo que o Boulos seja bandido, mas a ação dele vai nesse sentido. É um homem que quer aumentar o funcionalismo público para resolver o problema do déficit de endividamento público. Ou seja, é um homem de ideias completamente absurdas, totalmente imbecis, que ele coloca de uma maneira inteligente e articulada para enganar trouxa. A Anitta, em que pese o fato de ela ser uma artista pop legal, eu sou de um tempo para falar que eu sou secretário, em que influenciador musical era Chico Buarque, era Caetano Veloso, era Tom Jobim, e eu não ligava para a posição ideológica dela. Mas provavelmente a posição ideológica antibolsonarista pesou nesse artigo ridículo da revista Time, porque ela fala coisas do tipo, o Bolsonaro quer acabar com o SUS para que os mortos de Covid aumentem e os pobres morram mais. Ou seja, é uma menina que faz uma musiquinha bacaninha, dançante, que eu acho abaixo do nível do meu gosto, acho que não é inclusiva, é uma música de qualidade medíocre, mas tem seu público e isso é legítimo. Mas é uma pessoa que fala bobagens políticas e essas bobagens políticas para adestrados políticos funcionam. E uma dessas pessoas adestradas políticas, doutrinadas ideologicamente, provavelmente é o autor desse ridículo artigo da revista Time. Quer indicar outras pessoas, Adriles? Eu, Joel Piero da Fonseca, um membro resistente da esquerda vindoura, que não é hipócrita, eu queria te pedir desculpa, Joel. Ele não é hipócrita, ele é equivocado, mas de correção não é. Foi mó DL, por exemplo. Agora, a revista coloca o Boulos aí como um candidato para 2022, né? Será que ele vai queimar esse cartucho? Não sabe nada. Eu acho que o Boulos, ele teve um bom desempenho na prefeitura, que cacifou ele. Sim, eu acho que... Mas eu ainda acho que o Haddad tem muita força por conta do petismo, eu acho que deve ser o representante da esquerda, eu pelo menos faria essa aposta do Haddad, né? Eu acho difícil o Boulos conseguir ocupar esse espaço e principalmente o Lula aceitar, né? Sim. Porque o Lula teria que tirar o Haddad de campo. O Boulos seria uma opção da esquerda se houvesse ali uma frente ampla realmente em torno dele. Mas quem gosta do Boulos? Eu acho que vocês estão completamente doidos. O Boulos foi uma alternativa a um prefeito também mal avaliado. Em São Paulo sempre teve 20% de gente que votou na esquerda e adotou o Boulos. Ele só teve 40% por uma questão circunstancial. Tinha muitos outros candidatos ali, Adrien. Todos péssimos, nós irássimos. Calma, o que eu estou dizendo é o Boulos, ele tem uma capacidade política, ele sabe falar, ele dominou a linguagem das redes sociais. Você vai votar nele? A campanha dele de redes sociais, de campanha, de marketing, de política foi maravilhosa. Tudo bem, marketing é uma coisa. Ele não só ele. Então ele é alguém que sabe fazer esse jogo político, ele está subestimando demais que era só falta de opção. Subestido, sem chance. Não era, não. Ele era alguém que foi escolhido, mas, para uma eleição federal, vai ter o candidato do PT ou o Boulos vai ser aquele independente, mas petista, ou seja, vai ficar quase sem nenhum voto. Porque quem gosta do PT vai votar no PT, não vai votar no Boulos. Quem foi o candidato do PT ao prefeito de São Paulo? É muito difícil para ele. Era aquele, até esqueci o nome. Você não acha que é o nome, é por isso. Mas tinha alternativa de um atato. O Gilmar Tato era um zé ninguém. Aí o Boulos pegou a eleição do petista. Simplesmente assim. Agora, entre o Haddad e o Boulos, é lógico que o petista vai querer o Haddad. Mas é diferente o candidato do PT a prefeito do Haddad. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Existe um eleitorado arregado no petismo, na esquerda nacional, que foi cotada pelo discurso que é ciente do Boulos aqui em São Paulo. Justamente por isso, o PT não consegue se reinventar com novos quadros e fica ainda com essa sombra da imagem do Lula. Não só o PT, como a esquerda toda. Então o Boulos acaba se apresentando como esse novo líder aí da esquerda para os próximos anos, porque o Haddad ainda não conseguiu construir essa imagem. O Lula não vai bancar o Boulos. Se o Lula banca o Haddad e os dois vão para o jogo, aí é ruim dos dois. O Lula ainda tem uns 15, 20% da população completamente doida do Brasil que acredita no PT, na esquerda, nesse tipo de promessa. Então é muito difícil tirar a prerrogativa do Lula ungir seu candidato. Paulinha, e agora com relação à Anitta, como será que ela se enxerga sendo colocada nessa posição de liderança? Porque ela gosta disso, né? Ela se enxerga, ela deve estar felizassa, deve estar adorando, né? Ela gosta desse status. Ela gosta e eu achei engraçado o J Balvin falar sobre essa questão humana dela, né? Porque depois do documentário da Netflix, ficou todo mundo muito marcando ela como... Você acha que o documentário da Netflix foi ruim para ela, Paulinha? Não acho. Não, né? Eu acho que causou uma polêmica e ela está muito acostumada a lidar com o poema. Mas ela está acostumada a lidar com isso. Ela não liga. Você acha que foi bom para ela essa coisa da personalidade da vida? Não, eu acho que não. Mas você vê, aí agora na Time o J Balvin vai lá e fala que ela é uma pessoa muito humana. Agora nessa ação grande que ela fez para uma marca que eu jamais vou falar o nome aqui numa ilha. Ela também vai lá e fala que quem bolou tudo foi o pessoal da marca, que foi maravilhoso, que ela só foi lá. Então ela sabe administrar, ela lida muito bem com crítica. Ela recebe, depois ela dá um jeito de dar a volta. E ela gosta de polêmica, ela não foge. Ela mesma no documentário fala, se eu for boazinha, legal, vão falar mal de mim de qualquer jeito, não interessa o que eu fizer. Então eu não estou nem aqui. É igual o Bolsonaro, então. Será? E não fez bem para o Bolsonaro, para a imagem dele ser visto assim desse jeito, como durão e tudo. Ela também acho que não pegou nem um pouco mal, porque ela também mostrou que ela respeita as funcionárias no pessoal, é amiga, vai bebendo. Não, peraí, ela xinga as pessoas. E agora é truculeta. Então, mas é o que eu estou dizendo. Aquilo lá não pegou mal para a imagem dela. E outra, aquele documentário só apareceu graças a Anitta. É dela aquilo. Se aquilo, se ela não achasse que aquilo é bom, ela fez. Ela fez aquilo. Ela fez aquilo. E é uma divisão em relação a essa crítica. Ela escolheu mostrar. Que é a divisão de se falar, se fosse um homem, né, existe essa divisão. Eu considero acerto moral, eu, Paula. Mas existe a divisão de dizer assim, se fosse um homem falando isso, é porque é acertivo. É o esquema Lumenas. É porque manda... Se alguém falasse, o sujeito está cagado na negritude, ia ser preso, arrastado. Agora, a Lumenas falar, o sujeito está cagado na branquitude, ah, normal. Ela é uma negra, não existe racismo que é derra. Agora, você falou essa questão da Paulinha, ou da Anitta, Paulinha, e eu lembrei daquele episódio também, que ela teve aquelas mensagens vazadas, expostas, falando mal de outras pessoas, outros artistas. Do Léo Dias. Do Léo Dias. E ela saiu muito bem daquele episódio também, né? Então, pegou muito mais mal pro Léo Dias do que pra ela. E ela se posicionou de uma forma que ela passou batido. Pegou muito mais mal pro Léo Dias, que parecia que estava jogando com uma espécie de chantagem, do que pra ela, que falou das pessoas. É, pareceu ressentimento, né? Uma raiva incontida dele. Ela é muito esperta, ela é muito inteligente e ela não foge de briga, ela mata no beijo e segue jogando. Gente, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O principal. A música... A Paulinha eu sei que adora. A música delas. Paulo Matias, você dança ao som de Anitta? Você ama a música de Anitta? Você acha que a música dela é inclusiva e maravilhosa, como diz o artigo da Time? Adriles, eu acho o seguinte, é importante a gente saber diferenciar algumas coisas. É que na tua abordagem, na minha avaliação, você coloca o espectro político sobre o talento que essa menina tem. Não, não falei. Principalmente sobre o que ela já conseguiu conquistar. Então há algo depreciativo nisso. Ela é uma pessoa de esquerda visivelmente. Virou. Visivelmente. Visivelmente. Ela defende essas causas. Tá lá na pauta ambiental e tal. Enfim, isso é uma coisa. Não, mas eu não tô perguntando da música. A outra coisa... Se você me deixar responder, eu respondo. A outra coisa é a música dela. Você dança? Eu, numa festa, danço muito, Anitta, Adriles e Jorge. Dança aí pra gente ver. Mais, Anitta. Vai, malandra. Vai, malandra. Você dança, vai, malandra. Vai, malandra. Mas não é uma música que eu coloco na minha casa pra ouvir. Mas numa festa com alguns amigos eu não tenho problema nenhum, amor. Não tenho problema nenhum. Já a Adriles e Jorge banca aqui o conservador. Mas quando toca uma Anitta numa festa... Ela desgança, né? É. Eu já dancei. Já dancei várias vezes. Não tem problema nem dançar. Só acho uma música inferior a um grande Chico Buarque, a um grande Tom Jobim. São pessoas de esquerda que eu adoro. Pela musicalidade. A Anitta é uma menina de esquerda cuja música não respeito tanto. Mas eu danço. Dança, Adriles. Dança, Adriles. Dança, Adriles. Vamos dançar. Só no rebolado, ó. Que maravilhoso, hein? Ó, ó. Ó, isso. Brinca com o bumbum, Adriles. Vai. Ó, 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 ó. O Adriles faz a mesma dança pra todas as músicas. É uma arte. Isso é maravilhoso. É a dança universal. Esse programa de hoje foi uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. A gente termina... Estamos terminando agora com a dança da Anitta. Isso é maravilhoso.